Olá meus amigos, minhas amigas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rosas e Borboletas. Pessoal, hoje eu venho partilhar com vocês esse lindo trabalho feito com fitas de cetim. São essas rosas que eu trabalhei com a fita número 9. Achei que ficou um tamanho bom, adequado para estar fazendo aplicação nas toalhas. E eu quero ensinar para vocês, porque esse ano eu quero fazer uma sequência de vídeos só ensinando a fazer flores. Vários modelos, inclusive esse aqui é um deles. Então vamos lá pessoal, eu vou fazer uma rosa nesse modelo, nessa cor pink e vou usar 12 pétalas de 9 cm. Eu vou fazer uma rosa dessa, nessa cor aqui pink, vou precisar de 12 pedaços de fita com 9 cm de comprimento, olha, 9 cm. Essa fita, ela tem 4 cm de largura, é a fita número 9. Eu já cortei aqui 11 pedaços e tá faltando mais um. Eu vou cortar aqui com vocês. Você pode estar selando com isqueiro, mas eu vou selar na vela porque gasta menos. Atenção que você tem que encostar assim do lado para não fazer fumaça na fita. Com bastante cuidado, sela todas as pontas das fitas, bem selada, para que o trabalho fique bem feito e quando lavar as toalhas, não desfiar. Essa flor, que eu vou fazer com 3 cores de fita, vai ficar matizada. Essa salmão mais claro, eu cortei 6 pedaços de 9 cm de comprimento por 4 cm de largura, é a fita número 9. Esse trabalho, todas as rosas eu vou fazer com a fita número 9. A lilás, eu também cortei 6 pedaços. Essa salmão, eu cortei 4 pedaços. Essa rosa, que eu vou fazer matizada, ela vai ser feita com 16 pétalas. Agora, eu vou trabalhar dessa forma. Pego aqui no canto, trago aqui pra baixo, pra lateral, assim. E pego a ponta e faço isso. Eu posso tá prendendo com alfinete, só que depois, ó, ocupa muito alfinete. Viram? Essa rosa, eu acho que é uma das rosas mais fáceis que tem pra gente fazer. E é das mais usadas aqui na internet, olha. Olha. É bem simples o trabalho. Junta aqui as duas pontinhas. Sela, assim. Pega a outra, traz pra cá. E vai fazendo tudinho dessa forma. Assim. Eu vou dobrar todos os pedaços de fita e depois eu volto com vocês. Tá bem? Tá bem? Tchau. 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 E aí Tenho todas as pétalas dobradas, agora eu vou começar a montar. Eu vou começar a montar essa aqui de três cores, começando por essa cor aqui. Vou começar fazendo isso, dobrando aqui o meio, pra eu ter noção do trabalho que eu vou fazer. Agora aqui a outra. Não precisa nem fazer essa marcação, é só pra vocês terem noção. Venho com a outra aqui também, olha, e vou colocando. Dessa forma. Baseando mais ou menos o meio de cada pétala. Você pode também já ir diretamente alinhavando. Aqui na agulha, eu coloquei uma linha dobrada em três vezes, que é pra ficar bem firme o alinhavo. Agora eu vou alinhavando. Alinhavei as quatro pétalas, agora eu venho com essa daqui, com essa cor. Baseio mais ou menos o meio. E vou alinhavando. Gente, mas tá uma ventania tão forte, tão forte. A casa tá toda fechada e o barulho do vento a gente pode ouvir aqui de dentro. Se você quiser fazer a flor menor, pode fazer, gente. Pode fazer com a fita mais estreita e pode fazer com menos pétalas também. Olha aí, eu é que sou espetaculosa, gosto de fazer as coisas, é grande, é de muito. Olha. Alinhavei as três cores, agora eu vou franzir um pouco. Não precisa franzir muito. É assim, se você quiser ela mais aberta, você franze menos. Se quiser ela mais fechada, você franze mais, olha. Franze mais ou menos o suficiente que você vê que dá pra fazer o trabalho, ó. Não precisa franze menos ou menos o suficiente que você vê que dá pra fazer o trabalho, ó. Agora, eu vou começar enrolando essa daqui. Atenção, que a gente tem que começar a enrolar do lado direito das pétalas, o lado brilhoso da fita. Tem que ficar pra cima e pra dentro, olha assim, tá bem? Eu vou enrolando, não precisa apertar muito, que é pra não ficar muito apertada a flor. E agora eu começo a dar pontos, que é pra ir segurando. Se eu tivesse fazendo pra colocar em tiara, eu podia tá colando com cola. Que fica bem feito na mesma o trabalho, só que aqui é pra colocar em toalhas. Então, é preferível que façamos assim. Dando os pontos com a agulha, que é para o trabalho ficar bem garantido. Mec vai ficar. Eu nunca aperto muito, que é pra não ficar... Eu vou apertando aos poucos. E aí, mas vai ficar linda. Muitos pontos. Tá bem segura. E olha aqui, gente, que coisa mais linda que ficou essa rosa. Perfeita, olha. Tá bem costurada. Olha, você pode abrir ela à vontade, que ela não desmancha. Olha, coisa mais linda. Essa tem dezesseis pétalas. Se você quiser fazer com menos, pode fazer. Olha as duas. Isso aqui, pra colocar numa toalha de banho, vai ficar maravilhoso esse trabalho. Terminei de fazer o trabalho. Ficaram lindas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Salmo 57, versículo 1.